Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também de ambos que facilita muito, tatua na testa que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio, este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano, eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente, então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a 4, ah, João, eu moro na Cochichina em 1342, então manda o Paypal, tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix, agora é isso, agora você pode ver o vídeo, tio te ama, beijo, tchau! Tchau! Bom dia, chat. O João está em situação de trânsito de BH, então a gente vai esperar. Vocês topam esperar? Escolhi esperar. Vamos tomar chá de cadeira? Tchau! Até porque essa semana tem o quê? Tem a Bim Paralela, tem a Jovem Pan usando o IA pra fazer notícia, tem. Quer que eu entretenha enquanto isso? Como você propõe entreter? E hoje o Paroroca de Churumi tem um tema especial, eu tô muito animado pra hoje. Porque sabe quando a direita vai tentar atacar a gente e levanta a bola pra gente cortar muito forte? É a hate que tá lá, tá fazendo propaganda do Boné Gay. Cara, na moral, é... o que que você... vou fazer essa pergunta hoje, né? O que que vocês acham que tava debaixo da camiseta do Bozo? Porque a primeira coisa que eu pensei foi, caralho, ele abriu o cofre e encheu a blusa de dólar. Pelo menos ele não enfiou no cu que nem aquele outro cara lá que embosteou as notas, tudo. Abriu o cofre e encheu o cu de dinheiro lá. Quadrigêmeos, exatamente. Camarão pode ser também. Mas assim, na moral, brincadeiras à parte, não parece muito. Tipo, tem informação sobre isso? Parece muito que a polícia chegou na casa dele e ele meteu alguma coisa suspeita debaixo da blusa, sabe? O capitalismo falhou, falha e falhará. Falhou, falha e falhará. Aí, gente, como vocês estão? A gente tá aqui com o tio, o tio estava em situação de trânsito de Belo Horizonte, né? Até onde me consta. Tava voltando do supermercado com o Tomás. Tomazinho tá aí do lado, vocês não tão vendo, né? Porque a tela é estreita, mas... É, o Tomazinho tá aqui, né, amor? Dá oi pros jovens, Tomás. Os jovens precisam de um oi. Deixa eu ajustar tudo. Os jovens precisam do oi, meu amor. Que eu também tô em situação de Windows 11, agora. Então estamos todos em situações tecnológicas complicadas. É, ninguém me avisou que a Microsoft ainda tava fazendo essa coisa do mais novo ser pior que o mais antigo, sabe? Aí eu caí nos erigdundo o mais novo. Eles vêm fazendo isso há décadas. É, é um hábito, né, que a Microsoft adquiriu. E aí ninguém me avisou, agora eu tô em situação de Windows 11. Eu tô só ajustando as telas do João, que eu novamente formatei o PC. E tá tudo resetado aqui. É, antes do João chegar, chat. E você que está vendo no YouTube. Eu tava falando sobre como... Ahn... Nós estávamos especulando acerca do que que tá debaixo da camiseta do Bolsonaro naquela foto. E aí o João me perguntou, que foto? Ah, eu quero mostrar pra vocês a foto, né? Deixa eu colocar aqui. Porque eu quero que todo mundo aqui especule o que que tá debaixo da blusa do Bolsonaro. Tá, é porque eu vi esse vídeo no Galãs Feios. Eu fiz até um react dele. Você viu esse vídeo, então? Vi. E foi muito engraçado, porque eu falei a mesma coisa que o Helder falou três minutos depois, né? Que Brett estava certo, a cadela do fascismo está realmente grávida, né? Ah, nem fudei ainda. A cadela do fascismo está sempre grávida. É, então assim, cara, o que... Bicho, cabe o ramagem, né, cara? É, ele escondeu o ramagem debaixo da blusa dele, né? E o equipamento... A gente achou agora o equipamento clandestino da Bin, né? Exatamente, cara. O equipamento clandestino da Bin tá dentro da blusa do Bozo. Mas sério, João, eu falei antes de você chegar. Não parece que o cara abriu o cofre e meteu todos os dólares que ele ia usar pra comprar a próxima casa dele com dinheiro vivo debaixo da blusa? Parece, parece. É muito antinatural, cara. É muito esquisito isso aqui. E é muito desproporcional, porque assim, ele não é... Eu acredito que isso possa ser o inchaço causado pelos problemas lá que ele não caga, né? Eu acho que é alguma coisa médica. Eu não acho nem que é a barriga dele. Eu acho que é algum equipamento médico que ele pode ter na barriga por causa disso, sabe? Não sei o que que é, sacou? Mas assim... Mas é muito esquisito. É muito estranho, cara. E inclusive, na foto, a sombra da foto piora tudo. Porque se você ver aonde supostamente tá o umbigo dele, que é essa protuberância no meio, né? Descendo aqui reto do pescoço. Sim. A impressão que passa é que a barriga dele tá usando um sutiã gigante. Porque tem duas sombras, cada uma numa diagonal subindo. A barriga dele tá usando um sutiã. Eu, bom, como eu sou adepto da tese do se é engraçado, é verdade, eu vou acreditar que ela sai o bot calcinha. É que eu desenho no print, no pente, aonde que tá o sutiã da barriga dele? Desenho o sutiã, João. Desenho o sutiã e manda pra mim. Calma aí, eu vou pegar aqui e vou abrir um pente aqui. Eu falei que pelo menos o Bolsonaro fez a... Teve a boa vontade, né? De colocar na barriga e não enfiar no cu. Que nem aquele cara lá que tirou os dólares e enfiou no cu. Lembra disso? Lembro. Embosteou os dólares, tudo. A polícia teve que pegar os dólares de luva. Mas é isso, o Bolsonaro parecendo o Patrick Estrela. Enquanto isso, o social media do PT se divertindo no Twitter, né? Nossa, essa foi espetacular. Mas é isso, chat. Hoje a gente voltou aqui com o nosso Pororoca regular. Enquanto a gente tá aqui esperando o João nos mostrar o que realmente tá acontecendo aqui com a ilustração. É o famoso... Quer que eu desenhe, né? Ele vai desenhar, de fato. Pronto. Desenhei pra você ver como que o... Amanda. Eu tô amandando aqui, mas tá foda. As internet estão ruim. Ah, sim. Essa é a posição do sutiã. Essa é a posição do sutiã. Aqui, ó. Nossa, eu fudi tudo aqui na hora de fazer isso. Peraí. Fica claro e patente. Ué, o que aconteceu com a tela? Nossa, a tela não tancou. Peraí. Tá. O sutiã barrigal fica claro e patente. Agora foi, agora foi. Claro e patente. Claro e patente. É isso, chat. Essa é a tese do João. Essa é a minha tese. A barriga dele tá usando o sutiã. O João é um homem muito inteligente, então eu acredito que a barriga do Bolsonaro tá usando o sutiã. E, novamente, eu sou adepto do Se É Engraçado, É Verdade. Eu acredito que a Michelle sai e bota o sutiã, né? É isso. Como todo homem sabe, todo homem hétero sabe, né? Ela sai e bota o calcinha. Mas é isso. O que nós temos pra hoje? Hoje o Paroroca tem historinha. Tem historinha, tio. Qual que é a historinha? Eu, o João, assim como o Coletivo Soberana... O Bolsonaro na tela tá me distraindo muito. Peraí. Eu, o João, assim como o Coletivo Soberana, estamos fazendo uma campanha contra a privatização de bens públicos, sobretudo a privatização da água. Não é? A privatização da água em São Paulo está avançando. A passos largos. E nós acreditamos que frear isso em São Paulo pode fazer com que isso comece um movimento de tanto impedir quanto reverter as privatizações dos serviços de água e saneamento que já foram feitos. E aí nós fizemos um vídeo muito bem sucedido com a participação de vários influenciadores e criadores e figuras políticas. E esse vídeo repercutiu muito bem. Muito bem, muito bem, né? Porque se a direita histriônica tá falando mal, significa que a gente acertou, né? E claro, a galera, a torcedora do Criciúma no Twitter, se é que vocês me entendem, começou a ficar um pouco irritada com a repercussão do nosso vídeo. Inclusive fizeram fake news do ICL, né? Você viu? Você viu essa? Falaram que o ICL financia a gente, que o ICL... Foi por causa desse vídeo, eu achei maravilhoso. A melhor de todas, cara, é o encontro do Eduardo Moreira com a rainha da Inglaterra no ano que ele não tava lá. Essa foi o Eduardo Moreira... Pra trazer a Oxfam, que é comunista. Tá? É assim, bicho... É maravilhoso. O Eduardo Moreira financia os comunistas e a prova disso é o encontro do Eduardo Moreira com a rainha da Inglaterra pra trazer a Oxfam pro Brasil. Essa é a tese. De 2018, sendo que ele foi lá em 2012. Sim. Essa é a tese. Novamente, se é engaraçado a verdade, então, eu acredito, né? Achei verossímil. E aí, gente, vocês sabem que o Twitter é a plataforma da liberdade, né? O Twitter é a plataforma na qual a liberdade floresce e se propaga. O Twitter vai salvar a humanidade do autoritarismo. E nós temos uma ferramenta nova no Twitter, caso vocês não estejam no Twitter, inclusive recomendo que não estejam, que é as notas da comunidade. O que são as notas da comunidade? Você pode se inscrever como um moderador do Twitter. Como é que funciona isso, João? Nem sei. Como é que você vira um colocador de notas? Eu saí do Twitter, cara. Eu só uso lá pra fazer propaganda. É a força séptica da internet. Eu, 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 eu... Cara, no dia em que meu Instagram passou o meu Twitter, cara, foi a minha liberdade. Foi foda-se. Foda-se essa merda aí. De lá pra cá, eu parei de mexer, já perdi uns 500 seguidores, e o Instagram eu ganhei mais 6 mil. Então, foda-se duas vezes. O Twitter é a minha menor rede também. Mas a gente divulgou em tudo essa campanha. E, bom, tem alguma coisa lá no Twitter que você pode ser moderador e você consegue colocar umas notas que dão contexto pra um tweet, pra combater desinformação. Bom, a gente que é marxista sabe muito bem que as coisas têm viés. E o viés dessa equipe de moderadores do Twitter, que eu não sei muito bem como é que ele seleciona, vocês só podem imaginar qual que é, né? E aí tentaram meter uma notinha no nosso vídeo. No nosso vídeo de campanha contra a privatização da água. E na notinha você é obrigado a colocar fontes da informação que você tá tentando corrigir ou contextualizar. E vocês não estão preparados pra fonte que os caras colocaram no nosso vídeo. E eles, assim, levantaram pra gente cortar muito, muito fácil. Porque eu e o João, a gente às vezes fica na dúvida do que ler pra vocês. Qual texto merda a gente vai ler hoje? Aí a galera do Criciúma falou Não precisa ter trabalho não, ó. Tá aqui quatro fontes limpo pra vocês lerem no programa de vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu, sinceramente, tenho a minha favorita sem ter lido nenhuma. Eu abri todas aqui, eu vou mostrar qual que é a minha favorita também. Tá. Deixa eu trocar a tela aqui. Não conta a sua, não. Vamos ver se bate. Vamos, vamos. Ó, vamos lá. Esse aqui é o vídeo, né? O vídeo, através de todas as redes, deve ter atingido mais ou menos três milhões e pouquinho de visualizações. Então, a gente pode dizer que é um começo de campanha muito bem sucedido. A campanha não parou ainda, tá? Isso aqui foi só uma agitação. E isso aqui são notas que não foram aprovadas, tá? Isso é sugerido por algum moderador e tem que ser aprovado pelos outros. Sente o naipe, o naipe das fontes, tá, gente? Gente, e, gente, lembrando, isso aqui é um vídeo contra a privatização da água. Sobretudo, a privatização da Sabesp em São Paulo. Lembrem-se disso. Vamos lá. Notas que sugerem contexto a ser mostrado com o posto. Tá aparecendo na tela? Tá. Tá, tá sim, filho. A privatização impulsiona eficiência, inovação e competitividade. Resultando... Inovação e competitividade, hein? Resultando em serviços melhores e custos mais baixos para a sociedade. Primeira fonte. Mises.org. O fundamento lógico para a privatização total. Esse aqui é um texto, acho que das seis lições lá. É um texto enorme das seis lições. Tem a ver com água? Não. Segundo. O antagonista. Meu favorito. Privatização... Meu favorito. É o favorito de todos, porque o título é maravilhoso. Privatização versus lacração. Esse é o melhor... E você não leu, né, João? Esse é o melhor... E não só por causa do texto. Não só por causa do título, perdão. O texto é o melhor de todos, também. Esse texto é maravilhoso. Cara, na hora que eu bati o olho em privatização versus lacração, eu falei, ok, nós temos um vencedor. Você me mandou o print e me falou, vamos ler esse. E me mandou um print. Tinha quatro textos. Eu bati o olho e falei, ah, tá, o Yankees dizia o segundo. Sim. Aí o terceiro, Hot Bar Brasil privatizar por quê? E o último também, Hot Bar Brasil, a Guatemala e o seu exemplo de privatização. João Carvalho, sabe qual o exemplo de privatização aqui da Guatemala eles estão dando? Me faria. Telecomunicações. Ou seja, eles não conseguiram achar um exemplo de privatização da água que tenha resultado em benefício. Um. Posso te mandar uma fonte comunista? Fonte comunista a gente tá tendo aqui. Eu quero uma fonte comunista. Posso te mandar uma fonte extremamente comunista? Vai ser Oxfam? Não. Mais comunista ainda. Não, aí, você não acha que tá ficando muito enviesado? É ligado à rainha da Inglaterra, que, como todo mundo sabe, né, era a grande líder do comunismo mundial, mas não é Oxfam. Pode mandar uma fonte muito comunista. Tô mandando uma fonte comunista. Coloca aí na tela pra gente, por favor. Cara, essa é. Essa fonte é comunista. Tá, eu vou usar. Eu vou voar perto do sol. BBC, fonte comunista aqui, ligado à rainha da Inglaterra. Por que a privatização da Sabesp coloca o Brasil na contramão de outros países? Entre privatização e lacração, eu achei lacração, João. Achei lacração. Eu não vou negar. Você está correto, né? A BBC está lactando, obviamente. Lactação, exatamente. Isso aqui é lactação. Eu acho que a Júlia Dias Carneiro, do Rio de Janeiro, pra BBC News Brasil, está lacrando aqui. E agora a gente vai pra um texto neutro, que vai provar pra gente que a privatização impulsiona eficiência, inovação e competitividade. E eu só quero antecipar uma coisa aqui, que é, como é que impulsiona a competitividade num setor monopolista? Isto. Como? Ian, posso te pedir um favor? Pode pedir todos. Volta no texto da BBC. Logo embaixo, de onde aparecem as primeiras propagandas, tem quatro parágrafos curtinhos. Eu só quero ler eles antes da gente ler o texto do antagonista. Fica à vontade. Pro pessoal poder ver o que é. Esse aqui, esse aqui. Não, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai ser a propaganda, vai. Vai descendo. Aqui, a partir desse. Entre 2000 e 2023. Isso aqui é... Não, sobe ali, sobe ali, sobe ali. Sobe. Pode subir, pode subir. Pode subir mais. Pode subir mais. Pode subir. É quase lá no começo. Aqui, aqui. Tá, perfeito. Entre 2000 e 2023. Pode ler. Isso. Entre 2000 e 2023. Houve 344 casos de remunicipalização de sistema de água e esgoto mundo afora. A maioria na Europa. De acordo com o levantamento do Banco de Dados Public Futures, coordenado pelo Instituto Transnacional na Holanda e pela Universidade de Glasgow, na Escócia. De acordo com Lavinie Steinford, coordenadora do Projeto de Alternativas Públicas do TNI, essas reversões têm sido motivadas por problemas reincidentes em experiências de privatização e parcerias público-privadas, como serviços inflacionados, falta de transferência e investimentos insuficientes. A experiência mostra repetidamente como a privatização gera aumento de tarifas e torna a água menos acessível à maioria da população, afirma pesquisador e geógrafa política BBC News Brasil. De acordo com Steinford, frequentemente a remunicipação é motivada por saltos nos preços após as concessões. Ela cita os exemplos de Paris, capital do comunismo britânico na França, onde as tarifas aumentaram 174% entre a privatização em 1985 e 2009, Berlim, também capital do comunismo inglês na Alemanha, onde subiram 24% entre 2003 e 2006. E Jakarta, capital da Indonésia, onde triplicaram entre 1997 e 2015, quando um processo judicial movido por cidadãos obteve uma primeira vitória para anular contratos com o setor privado. Vamos deixar isso aqui de lado? E aí, eu quero só lembrar um pequeno outro detalhe, né? Que isso já criou guerras, tá? Pra você que não conhece, em 2000, na cidade de Cochabamba, Cochabamba é uma das maiores cidades da Bolívia, houve um levante popular, houve uma guerra do... contra a empresa, por quê? Porque tem uma multinacional estadunidense chamada Bertel, que privatizou a água. Mas ela privatizou a água? Não, ela privatizou a água e aumentou o valor da tarifa. Mas ela fez só isso? Não. A Águas del Tunari, que era um consórcio da Bertel e da Edison, sim, aquela Edison, né? E com uma outra empresa espanhola, ela podia cobrar não apenas por essa água que sai da torneira, mas pelas águas dos rios, dos poços asterzianos. E se as pessoas não pagassem, ela podia tomar casa das pessoas. É isso que o MAS livrou a Bolívia, tá? Inclusive, tem dois filmes maravilhosos sobre isso, um documentário e um filme, né? Que é um documentário de um autor chamado Carlos Pranzato, chama Bolívia, a Guerra da Água, tá? O próprio Pranzato oferece esse documentário gratuitamente no YouTube. Eu coloquei o link lá pro Ian, pra quem tiver interesse. Vou colocar na tela. Né? E o clássico, que eu acho que muita gente já viu, né? O Tambien la Lluvia. Né? O filme que é feito sobre isso. Né? É... Quem quiser ver, o Tambien la Lluvia também tá disponível no YouTube completo. Isso aí. É um filme de uma hora e quarenta, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Mas não é só isso, não. Guerra por Água também gerou conflito em outros locais, tá? Teve conflito na Argentina, teve conflito no Chile, enfim. Não é a primeira vez que se tem essa brilhante ideia de se privatizar a água, tá? E sequer vai ser a primeira vez no Brasil. Pra quem tiver interesse, o MAB, né? O Movimento de Atingidos pela Barragem, tem uma parceria com a Expressão Popular, que eles lançaram alguns livros. Se eu não me engano, eles lançaram dois. O segundo, em específico, é muito interessante, que é o Mercantilização da Água, Análise da Privatização do Saneamento de Terezina, que fala do caso do Piauí. Quem aí for do Piauí, né, vai saber ainda melhor do que a gente, porque passou por isso. Então, deixei o link do livro aí. Ou seja, independente da bobagem que os caras estiverem dizendo lá, você tem a materialidade da prática mostrando de forma in-level, sem dúvida, como dia sim e dia também em todo e qualquer lugar, tá? Em todo e qualquer lugar, aonde a água foi privatizada, o que aconteceu? Né? Sim. Aqui no Brasil também, meus queridos companheiros da AMD, um abraço pra eles, estão na luta em ouro preto contra a privatização da água. Por quê? Porque a ideia é, a partir do momento que você e eu nos tornamos mercadoria, tudo pode ser. Né? É isso. Sim. Obrigado pelas referências, tio. Eu nem tinha pensado que você estava tão versado nas fontes. Eu tentei abrir aqui o da Expressão Popular, mas o meu antivírus tá dando muito falso positivo, então eu não consegui abrir o site. Não, o site da Expressão Popular é foda, ele bate em todos os antivírus. É, não sei o que tá rolando, aí eu não consegui abrir, mas fica aí a dica do tio. E só lembrando, gente, nós vamos fazer um vídeo mais longo, mais elaborado, com tudo isso que o João falou e muito mais, a respeito da privatização da água esse ano, porque essa luta não vai parar. Ela vai pautar esse ano todo. A privatização, particularmente da água, vai avançar em vários municípios e estados brasileiros. Então a gente tem que continuar fazendo essa luta e levantando esse debate, porque, assim, é o que eu falei desde o começo dessa campanha. Privatização da água é lesa pátria, gente. É lesa pátria, coisa de guerra civil, assim, é um negócio que é um escárnio completo. Então a gente tem que se mobilizar e tem que começar a se mobilizar agora. Senão a gente vai pagar um preço muito alto, assim como os países que privatizaram a água mostraram. Mas agora a gente... Só um último detalhe, desculpa te interromper. Imagina. O filme não chama Tambien la Lluvia, Também a Chuva. Também a Chuva, é. À toa, não, tá? Ele chama Também a Chuva porque a Betel, a Bestel, né, queria cobrar pela água da chuva. Maravilhoso. Ela queria cobrar pela captação de água de chuva, tá? Parece distopia, né? Parece. Mas enfim, nada mais bizarro do que a realidade e a gente tem que usar o exemplo da Bolívia, né? Porque o tempo todo quando a gente ouve as... Digamos assim, as opiniões de que o movimento de massas não vai conseguir reverter isso, a gente tem que analisar a realidade de maneira mais completa, né? Bom, essa foi a parte da live que a gente trouxe o quê, tio? A lacração, né? A lacração, sim. Essa foi a parte de lacração. Agora a gente vai pra privatização, pra razão, né? Então vamos lá, né? Agora que já foi a lacração, eu queria ter as honras de ler isso aqui porque isso aqui é maravilhoso, João. Por favor, fique à vontade. Isso aqui não é só um artigo chamado privatização versus lacração do antagonista. É um artigo chamado privatização versus lacração do antagonista depois do que aconteceu com a Enel aqui em São Paulo. E para vocês que não são paulistanos, primeiro, parabéns, né? Acho que vocês fazem muito bem de não serem. Mas aqui em São Paulo nós tivemos chuvas fortes e nós tivemos uma queda de energia que demorou muito tempo pra voltar. Inclusive, que gerou a pérola do prefeito de São Paulo falando assim, não, eu já sei a solução. Que tal se a gente criar uma tarifa voluntária pra população, pra população pagar pra Enel melhorar a infraestrutura no seu bairro? Eu achei genial, João Carvalho. É uma contribuição, assim, que você paga pra empresa privada melhorar a infraestrutura que ela já devia estar fazendo porque você já paga ela pro começo de conversa. Cara, quantas lives e quantas reuniões a gente perdeu por conta da Enel ano passado? Sim. Eu, nossa. Gente, na minha primeira live do ano eu fiquei sem energia elétrica. Tava chovendo? Não. Tava ventando? Não. Eu só fiquei sem energia elétrica. A Enel é um desastre. É um desastre completo. E é uma empresa italiana. Não basta ser capital privado. Tem que ser capital privado estrangeiro. E aí, depois disso... Olha só, olha que loucura. Você quer me dizer, então, quando a privatização dos bens de uma nação normalmente quem compra esses bens são grandes empresas dos países que não privatizam os seus próprios bens mas falam pros outros países privatizar seus bens? É isso que você tá me contando? Essa é a mágica da social-democracia nórdica, né? Pra gente é uma coisa, pra vocês é outra. Não, a gente tem que seguir o exemplo da Europa, né, João Carvalho? Se for seguir o exemplo da Europa, tá fácil, né? É só pegar o da BBC e reestatizar tudo, né? Sim, sim. Mas se fosse pra seguir o exemplo da Europa risca a gente teria que colonizar outro país e privatizar a água deles com o nosso capital. Esse seria o exemplo da Europa. Não, com certeza. É muito diferente quando você visita a Noruega e quando a Noruega te visita. Sim, sim. Visite o Canadá antes que o Canadá te visite. É isso. Então, vamos lá. Privatização versus lacração. Deixa eu ver se eu consigo deixar em modo leitura. No Canadá, todo mundo usa meia bonita, mas se for de um povo originário, a meia tem cimento. É. Se vocês querem saber como é que é a vida no país que todo mundo diz por favor e obrigado, procura como é que é a situação dos povos originários lá. Carlos Graieb, aqui no Antagonista. Privatização. Três minutos de leitura. Será que nós vamos conseguir? Tá de nove a doze minutos aqui. No meu deu três minutos de leitura. Ah, não. Ali é a opinião. Três minutos de leitura. Não dá doze lá embaixo. É porque logo embaixo tem três minutos de leitura, mas três minutos de leitura é o currículo do homem. Caralho, você pensou muito rápido nessa. Privatização versus lacração. Vamos lá. A empresa de energia de São Paulo, a Enel, falhou em responder agilmente ao colapso da sua rede de distribuição. Já queria parabenizar aqui o profissional por admitir a realidade. Está de parabéns. Admitiu a realidade. Já é um passo imenso para um artigo do Antagonista. Começou bem. Eu gostei já. Gostei. pontos para o profissional. Passados cinco dias desde a tempestade que causou o caos no Estado, onze mil consumidores paulistas ainda estavam no escuro. As pessoas estão indignadas. Há prejuízos para todo lado. Uma vítima colateral desse vexame foi... Irelip Continued. Eu quero um F no chat para o grande Irelip Continued. Caralho, que porra. Isso eu acredito. Gente, eu achei que tinha sido o software que tinha fudido. Não, não, não. Isso aí, quem... F no chat por Irelip Continued. F no chat. A maior vítima, de longe. Segunda maior vítima. Live do Ian. Primeira maior vítima. Irelip Continued. Irelip Continued. É... É... Fica o parabéns também para a galera que está programando esse HTML aí. Eu dei parabéns para o profissional da redação, mas assim, o profissional do HTML não está de parabéns, tá? Irelip Continued aqui... Puta que pariu, não dá, né? Aí é que uma árvore... Equipe da Enel faz reparos na rede elétrica de São Paulo. A empresa de energia de São Paulo e a Enel falaram... Ô, de novo essa porra? Isso aqui, cara... Ô, bicho. É coisa bem feita, cara. Quando você trabalha com amor, é outra coisa aí. Isso aqui, ó. Isso aqui é bom jornalismo, tá, chat? Você coloca aqui no subtítulo a mesma coisa que está no primeiro... É... No primeiro parágrafo, tá? Jornalistas e informação. Anotem, hein? Anotem. É pra fazer isso aqui, tá? Isso aqui é muito bom. Todo mundo gosta muito disso. O leitor se sente muito contemplado quando ele tem que ler a mesma coisa duas vezes, tá? Mas aqui, Irelip Continued foi poupado. Há prejuízos pra todo lado, né? A próxima frase, cara. A próxima frase, cara. Essa frase me conquistou. Essa frase me conquistou. Essa frase é um novo degrau na defesa de vidraças, cara. Uma vítima colateral desse vexame foi o debate sobre a privatização de serviços públicos. Chat do céu, nós achávamos que Irelip Continua era a maior vítima. Mas não. Caramba. O debate... Foram os hospitais, foram as creches, foram as pessoas, foram as crianças, foram os idosos, foram as pessoas em casa que precisam de suporte de vida continuado. Não. A grande vítima que ninguém está falando são as vidraças, são as vendas ulteriores e as privatizações ulteriores. Como que nós vamos continuar a entregar de perna aberta as nossas coisas pro capital estrangeiro se o capital estrangeiro fica fazendo cagada? Agora, só porque todo mundo viu que o bagulho é ruim, não dá mais pra gente defender que não é ruim. vítima colateral. Isso, vítima. Nós estamos vitimando o debate sobre privatização. Com o quê? Com uma coisa chamada realidade. Como é isso? Com dados. É, com uma coisa chamada realidade. É foda, né? A esquerda fez o esperado, João Carvalho. Como a Enel é uma empresa privada, saltou para a conclusão de que privatizar é sempre uma desgraça. Ora, ora, a gente saltou para a conclusão de que porque a Enel é privatizada, o serviço privatizado é ruim. A gente saltou para a conclusão que como existem estudos de longa duração pareados na academia com ao menos 25 anos de duração onde tudo deu errado, talvez a mesma coisa de novo não dará certo, Ian. O curioso é que desta vez até bolsonaristas aderiram a esse coro. O objetivo é bloquear a venda de um pedaço da Sabesp, a estatal paulista de saneamento. Eu estou achando você muito otimista. Gosto do seu otimismo. Cara, é sempre assim, várias pessoas falaram isso. Quem? Não, várias. Várias. Tem altas pessoas, eu conheço você também, né? Quais bolsonaristas? Nome de um... Altos bolsonaristas. Altos bolsonaristas. Fernando Filardi, Francisco de Assisiana, Beatriz Moraes são pesquisadores do IBMEC do Rio de Janeiro. No ano passado, eles publicaram um estudo sobre cinco grandes empresas de distribuição elétrica privatizadas em diferentes momentos, entre os anos de 1998 e 2011. O título é informativo. Abre aspas. Análise da privatização no setor de distribuição de energia no Brasil pela ótica dos indicadores de performance e consumo residencial. Fecha aspas. A conclusão foi a seguinte. Abre aspas. Os resultados indicam o saldo positivo da privatização da distribuição de energia com relação aos índices de continuidade do serviço, onde as privatizadas... Onde... Ah, tá. Onde as privatizadas há mais tempo tiveram resultados melhores que as recém-privatizadas. Porém, constatou-se a necessidade de melhorar os prazos de resposta e solução das reclamações. Fecha aspas. Olha só. Onde as privatizadas tiveram resultados melhores do que as recém-privatizadas? O que eles estão querendo dizer é... Ou seja, a comparação aqui não é com as não privatizadas? Não, o que eles estão querendo dizer aqui é... Relaxa, relaxa, relaxa. No começo vai ser ruim mesmo. No começo vai ser uma merda. É o que o Javier Milley tá falando na Argentina, né? É, esses seis primeiros meses vão ser terríveis. Sim. Mas quem sobreviver vai se adaptar e vai falar assim... Porra, agora eu faço uma refeição só por dia e vivo como um homem do pleitoceno. E foi o que você gongou, né, João? As privatizadas há mais tempo tiveram resultados melhores do que as recém-privatizadas. A comparação é entre o lixo e a merda. É isso. E o mais legal é que apesar disso ainda tem um porém. Sim. Porém... É tipo, compara uma coisa ruim com a outra, porém ainda é ruim, né? Reclamações. E isso aqui a gente já falou. A gente falou quando teve as chuvas no Rio Grande do Sul. Solução de reclamações talvez seja a coisa que a população mais percebe pra além do aumento da tarifa. Porque essas empresas quando são privatizadas elas cortam quadros. E, gente... Eita, o João travou. Não, eu tô aqui de boa. Ah, não, deu uma congelada aqui. E formar gente nessa área, gente, na área de... Eu digo elétrica, na área de eletricistas, né? Formar eletricistas toma tempo. Essas pessoas precisam de tempo pra se formar. Então, isso aqui é uma coisa que ninguém consegue esconder. As reclamações ficam gigantescas. Porque demora pra solucionar esse tipo de problema principalmente com chuva forte. A gente viu isso na CE, que... Eu não sei se você já acompanhou essa história, né, João? Mas os caras colocaram o Equatorial, aí deu ruim, aí eles trocaram o nome pra empresa estadual de novo, pra parecer que era estatal. É um negócio assim, assim, realmente, se eu não tivesse visto, eu não ia acreditar. Que os caras voltaram o nome pra época de quando era estatal, pra que a população não percebesse que ficou uma merda depois de privatizar. O Douglas tá falando ali no chat, e aqui eu posso confirmar o que ele tá falando, é só olhar o entre muitas aspas metrô de BH. Tudo em Minas é um trem, menos o nosso trem de superfície que a gente chama de metrô. Sim. Bicho, primeiro, não tem mais uma alma ali dentro que trabalha ali, porque demitiram todo mundo. Demitiram todo mundo, é. E qualquer problema agora, bicho, fudeu. Sim. Sim. São Paulo é a mesma coisa, as linhas privatizadas são as que mais dão problema, as linhas de trem, principalmente privatizadas. Ah, mas a linha de metrô amarela é muito bonita e tem várias cores bonitas e luzinha e tal. É a linha mais cara para o Estado, o Estado gasta mais dinheiro com a linha privatizada do que as linhas estatais. Tá bom? Só para vocês entenderem. E gasta mais dinheiro também com as linhas de trem privatizadas e elas continuam sendo as piores. Só para vocês verem o nível, tá? Fora que a linha 4 foi toda construída com dinheiro público. Enfim, os pesquisadores assistiram ao filme em vez de olhar a foto. Não dá para acreditar nisso, né? Analisaram de modo mais amplo um setor onde as privatizações vêm ocorrendo há mais de 25 anos. Pois é, né? Descobriram um padrão de melhora no fornecimento de energia, bem como um fato negativo já constatado por estudos anteriores. Aí eu volto, né? Quando se fez a pesquisa com 25 anos em relação às águas, se descobriu o quê? Lembrando que a nossa campanha era recercadável. do viés da pesquisa aqui, eu não abri o restante da pesquisa. Não li a pesquisa. Agora, o parágrafo que ele cita é uma comparação entre privatizadas e outras privatizadas. É, privatizadas e recentemente privatizadas. E esse parágrafo aqui parece corroborar com isso. Abre aspas. Uma certa acomodação no longo prazo com atendimento às reclamações dos clientes. Fecha aspas. O que que quer dizer a palavra acomodação aqui, João? Significa que eles simplesmente param de atender e foda-se. Significa que as pessoas se acostumaram com o serviço ser ruim? Não, não. Uma certa acomodação com atendimento às reclamações dos clientes é uma certa acomodação. As reclamações continuam e as empresas se acomodam e falam foda-se. E aí, de quem que é a culpa? É da empresa? Não. O parágrafo seguinte chega e fala de quem que é a culpa. A culpa é da Enel. A culpa é da Enel. A agência reguladora que não cobra com afim com uma evolução nesse campo. Caralho, quando tá privatizado e não funciona, a culpa continua sendo a do Estado, João. É isso. O que ele tá falando é que não existe uma comparação feita nesse estudo a partir do que a gente tá mostrando aí, do que ele tá trazendo do estudo, entre as privatizadas privatizadas e as não privatizadas. Cadê as empresas estatais como grupo controle? Só Deus sabe. Mas você pode chegar à conclusão que elas demoram muito a melhorar um pouco depois de piorar muito e também chegar à conclusão que elas não respondem às reclamações do público. Bem, se elas engavetam as reclamações, como é que elas melhoraram? Como que eu vou saber? Como que eu vou mensurar isso? Se eu acabo com o departamento de reclamação e não tem reclamação em lugar nenhum, não tem reclamação. Se eu não fizer teste de Covid, ninguém pegou Covid, né? E se tá engavetando... E a culpa é de quem? Do Estado mauzão, né? Exatamente. Se tá engavetando, a culpa é de quem? A culpa é da Enel. É a agência reguladora. Porque quando privatiza, quem tem que garantir que é bom é o Estado, apesar do Estado ser ruim. E o Estado não conseguir garantir nada. Apesar de ser obrigação do Estado garantir que a empresa privada funcione direito. É um argumento circular muito bom, né? Você não acha? Eu achei sólido e consistente esse argumento. O caso do setor de distribuição de energia confirma o que venho dizendo aqui no Antagonista. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Olha que legal. Na hora que ele fala o que venho dizendo aqui no Antagonista, tem o link pra quem quiser poder ver o que ele vem dizendo no Antagonista. Quando você sobe lá em cima e ele fala do estudo, não tem o link não, né? É. Ah não, tem sim, ó. Tem? Tem sim, aqui, ó. Análise da privatização no setor de distribuição de energia no Brasil pela ótica dos indicadores de performance de consumo residencial. Dá pra ler esse estudo, inclusive, ele não é muito longo. Ele tem 19 páginas. Só quero ler o abstract. Só sobe no abstract. Vamos ler o abstract. Porque aí a gente sabe, tem grupo controle, não tem grupo controle. Vamos lá. Como que esse estudo foi feito? O objetivo desta pesquisa foi analisar os resultados da privatização da distribuição da energia no Brasil através dos indicadores de performance de consumo residencial. A metodologia foi bibliográfica partindo da revisão da literatura. Foram selecionadas as distribuidoras com mais unidades consumidoras por região, sendo Eletropaulo, Coelba, CelgD, RGSU e Amazonas Energia e foi realizada uma triangulação dos dados de DEC, FEC, DER, FR e INS comparados com os níveis de investimento, o IASC, Índice da Enel de Satisfação do Consumidor, SINDEC, Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor e o PROCON e os sites consumidor.gov. E o reclame aqui. Os resultados indicaram o saldo positivo da privatização da distribuição da energia com relação aos índices de continuidade do serviço. Com índices de continuidade positivo com relação aos índices de continuidade do serviço. Ou seja, quanto mais tempo está privatizado, menos pior fica. É isso. É. Ó, a conclusão. Onde as privatizadas há mais tempo tiveram resultados melhores do que as recém-privatizadas. porém constatou-se a necessidade de melhorar os prazos de resposta à solução das reclamações. Eles não estão comparando com as estatais. Ele copiou o abstract. Ele copiou o abstract. E achou que estava corroborando com a tese dele. Ok, então estamos diante de mais uma linda plantação de cerejas. Podemos voltar. Peraí que eu estou lendo o chat aqui. Enfim. É... Bom, estávamos corretos. Erelip... Eu nunca vou deixar de deixar isso engraçado. Estávamos corretos. FF, ó. Erelip, contínuo, presente. Tá? Nunca... Never forget, tá? Então estamos diante de um estudo que está analisando a performance das empresas privatizadas ao longo do tempo em relação às empresas recém-privatizadas, tá? Como elas performam ao longo dos anos. E não em grupos de controle. O serviço ficou melhor, mas pararam de dar solução e resposta. Os prazos de resposta aumentou. A solução das reclamações também. Olha que legal. Não é só o prazo da resposta. É a solução das reclamações. Cara, só pra você dar... Assim, exemplo anedótico não vale nada e ainda assim eu vou dar um. A CEMIG, pese todos os seus pesares, é pública. Sim. Na minha... No meu prédio, que eu sou síndico, caiu uma fase. Eu liguei pra CEMIG às sete horas da noite. 11h45 da noite de um domingo tinha um caminhão da CEMIG aqui na porta, os caras estavam dentro da minha garagem religando a fase. Mas isso não é só anedótico, João. A gente estava lendo sobre a CEE e realmente o estudo que mostra antes e depois, o prazo de solução de problemas aumentou. Eu não consigo... Ah, não vou citar quanto que aumentou porque eu não vou lembrar o número exato, mas é uma coisa que é mensurável. o prazo de solução de resposta e solução aumentou e isso era esperado. Os próprios profissionais da área estão falando. Demitiram um monte de gente, contrataram gente terceirizada e inexperiente. Contrataram jovens de 18, 19, 20 anos pra fazer um trabalho que eles não tinham experiência pra fazer. Agora, profissionais que estavam na CEE há anos já sabiam até os caminhos, os atalhos, os macetes. Rede elétrica é uma coisa complicada, gente. Demora muito tempo pra você entender. Já olhou como é que é uma rede elétrica? O profissional que foi contratado que tava lá há anos, quando ele aposenta ou quando você mete um plano de demissão voluntária ou qualquer coisa, que foi o caso da CEE, o que acontece? Você contrata depois três meninos por um terço do salário cada. É isso aí. Terceirizado. No caso da CEE, eu não sei como é que são os outros, né? Não sei se a Enel fez isso, mas lá eram terceirizados. Era outra empresa que subcontratava esses meninos. Meninos, né? De 18 anos. Quem sofre, cara, é a família de Helip Continued. Continued Junior. Helipinho. Helipinho, ponto e vírgula, Continued. Cara, esse realmente... A gente nunca pode esquecer a memória dos realmente que sofreram por nós, que nos antecederam e abriram as sendas pro nosso trabalho. Privatizar tende a trazer benefícios no longo prazo. Disse Deus. Ele não provou isso em lugar nenhum. Inclusive, cara, antes pelo contrário. O pessoal do chat tava falando não, eu estudei isso ano passado, peguei um texto do IPEA, peguei um texto numa faculdade particular. Ambos disseram que as privatizações não trouxeram melhorias. Sim. Se você vai ver textos que comparam com as estatais... É comunista. É, o IPEA é comunista. É preciso que entidades responsáveis pela fiscalização façam a sua parte. Ou seja, melhora. E se não melhora, a culpa é do Estado. A culpa é do Estado. E a modelagem do negócio também é fundamental. Bons gestores farão boas privatizações. A gente não precisa de prefeito, João Carvalho. A gente precisa de gestor. De gestores. A gente precisa de gestor. Não precisa de governador. Precisa de gestor. Gestores incompetentes produzirão desastres, mas só se não buscarem aconselhamento. O Brasil vem acumulando experiência na concessão de serviços públicos há quase três décadas. Experiência tem. E essa experiência mostra o quê? Mostra que deu absolutamente tudo errado. Exatamente. É isso que a gente aprendeu com essa experiência. Cara, é aquela coisa, tecnocracia não funciona nem em Mágoa Ascensão, Ian. Não funciona em Mágoa Ascensão? Você que tem experiência com essas coisas. Não, não. Não funciona nem em Mágoa Ascensão, cara. Nem em Mágoa Ascensão a tecnocracia é boa. A tecnocracia é uma merda em Mágoa Ascensão. Então, assim, nem no RPG a tecnocracia funciona. Aprendam com RPG, tá? Privatizar não é maldade nem panaceia. Bom, ninguém disse que era maldade, mas vocês dizem que é panaceia muitas vezes, tá? Inclusive... E se tem uma coisa que a gente não trabalha é uma questão moral. É mal, é bom. A gente não tá falando das pessoas que vão privatizar porque elas são vilões de desenhos animados que são aqueles... Ah, vou destruir o orfanato pra construir um estacionamento. A realidade não funciona assim. O cara com um charuto gigante e uma cartola falando vou destruir o orfanato pra construir um estacionamento. É uma ferramenta útil à disposição de quem está preocupado em atender os cidadãos e não apenas lacrar na área política. Ele falou a palavra! Ele falou o nome do filme no filme. Quem privatiza só quer o seu bem. É isso. Tire essas malditas serpentes do meu fodido avião, cara. É... Ô, bicho. É bom demais, cara. Ele falou o nome do filme no filme. Eu tô muito feliz. Rod os créditos de Curb Your Enthusiasm. Sabe? É isso, cara. Meu... Ah, ele acha que a leitura é mais longa porque pegou as notícias aqui. É. Cara, ferramenta útil pra quem quer atender o cidadão. Sim, bem. É... É isso mesmo. Olha só que legal. O texto do cara fala textualmente no abstract que ele leu o último parágrafo que o atendimento ao cidadão e a solução de problemas piorou. E ele chega à conclusão que a privatização é uma boa ferramenta para o cidadão. É difícil, né? Eu li esse estudo aqui. Ah, e a conclusão dele corroborou que você fala não, mas foda-se. Não, mas eu li um estudo e joguei uma fonte. Joguei uma fonte... Ah, foda-se. O cara jogou. João, não é engraçadíssimo porque ele jogou o resumo. Sim. Não, mas eu peguei um parágrafo que corrobora o que eu queria dizer naquele momento por mais que o parágrafo de trás e o da frente não e eu joguei ele dois milésimos de segundo na tela igual como se fosse uma propaganda da Jequiti e depois eu chorei no Vilela. Então, vocês têm que confiar em mim. É fonte subliminar, né? Acredita. O cara vai assistir o vídeo e ele vai acreditar que tem fontes porque subliminarmente no vídeo tinha fontes. E sabe o que eu acho que esse cara fez? Eu acho que ele jogou tipo no Google Scholar privatização, melhoria. Pegou o primeiro artigo que tinha um título favorável e pegou o abstract. Simples assim. E o estudo parece sério. O estudo parece muito, muito sério, na verdade. Então, fica inclusive a dica de fonte. Obrigado pela fonte que não corrobora com o que você mesmo está dizendo, né? E é engraçado, né, João? A gente já viu gente sendo... E assim, de historiador para historiador, né, cara? O povo acha que... Ah, não. Esses tal de historiador aí da internet eles põem muita fonte. Vamos pôr fonte também. Gente, fonte tem crítica interna, gente. Sim. Na prática da academia da historiografia, ter fonte não é o suficiente. Inclusive, o João sabe muito bem, ter muita fonte é mal visto. Sim. Ter muita fonte significa que você não apurou todas as fontes. E isso é uma coisa que quando você começa a pesquisar, o seu ímpeto é nossa, eu vou colocar tudo que eu li um parágrafo como fonte porque eu quero mostrar que eu li muito. Você vai levar uma comida de rabo do seu orientador ou da sua orientadora que você não vai esquecer nunca mais. Prática séria de historiador não trata com fonte dessa maneira. Isso é a prática de historiografia séria dentro da academia, tá? Agora, esse argumento de eu tenho fontes logo eu estou certo é um argumento de ethos. É um argumento de credibilidade, é para te imbuir de autoridade. porque questionar essas coisas um por um dá trabalho e demanda especialização. O problema é esse. E, João, a gente já viu isso em algum lugar, né? A pessoa ser refutada pela própria fonte? Teve alguns lugares aí que a gente viu isso... É curioso, né, que isso tenha acontecido bastante, a pessoa usar fontes que contradizem o que ela mesmo está defendendo? Ouso dizer que se tudo que a gente já viu disso se juntasse, poderia construir um impérios. é só uma coisa que ativou a minha memória de alguma forma, né? Ó, os outros textos, o texto do Fundamento Lógico para a Privatização Total é um texto enorme do Hans Hermann Hoppe. Meu Deus. É muito... Deixa eu ver quanto tempo tem de leitura. 51 minutos. Não, não, me poupa, não me poupa, cara. 50 minutos de Hoppe não me merece, cara. O outro é Guatemala e seu exemplo de privatização. Qual que é o exemplo de privatização? Telecomunicações. Tinha um quarto texto, qual que era o quarto texto? O quarto era aqui, ó. Privatizar por quê? Que é do Instituto Rothbard. O autor é Anthony Miller. Você quer ler um pouquinho desse ou foda-se, João? Ah, cara, o que você acha, velho? Quer correr um olho? Se tiver chato, a gente para. Vamos, vamos começar a ler. Se tiver chato, a gente para. Leva você esse aí, então, que a gente... Beleza. Vareia, porque aqui a gente vareia. Privatizar por quê? Você coloca aí na tela ou... Tá no seu Discord, não tá? Você não tá vendo? Tô, tô vendo. Aí, ó. Ah, oito a dez minutos. Vamos lá. Sim. Privatizar por quê? do Instituto Rothbard com o senhor Anthony Miller e, meu Deus, esta foto... Essa foto é... É assim, né? É o Lula como King Kong em cima de uma torre de... Plataforma da Petrobras. É, de uma plataforma de petróleo da Petrobras com a Dilma na mão, eu acho. É a Dilma? Eu acho que mostra que... Não, eu acho que assim como o King Kong é um vilão terrível que tenta sequestrar a mocinha. Ele está sequestrando a possibilidade de crescimento do mercado privado com sua senha estatizadora. Beleza, então, fera. Privatização é uma medida, não é uma meta. A violência não é uma solução, é uma pergunta, né? Então, assim, é... Começamos bem. Privatização é uma medida. Eu não mato, quem mata é Deus, né? É. Privatização como medida serve para submeter uma empresa sob o controle do público. Não, eu li essa frase aqui, eu fiquei... O quê? Tirar a empresa pública do público e colocá-la na mão de um ente privado serve para que ela fique no público. Mas ela não era pública. Os caras, eles... Isso aqui é um nível de libertarianismo maluco que é privatização é colocar as coisas no controle do público. E não é a primeira vez que a gente lê algo assim, algo assim aqui. Não, ele vai ir pelo melhor raciocínio de todos. Como tal, Ian, seu contextualista de merda, são os clientes que por comprar ou abster-se de comprar, determina quais empresas ficam no mercado e quais precisam fechar. Sim, é a grande escolha de comprar ou não água, né, João? Sim. A escolha de comprar ou não energia elétrica. A escolha ou não de comprar ou não água da única fornecedora de água. É uma escolha que eu faço todos os dias. Comer ou não comer? Eu todos os dias acordo e penso hoje eu não tô afim de fazer a manutenção biológica do meu corpo, não. E isso é o seu grito de liberdade contra a JBF. Você não percebe? Grito de liberdade. Isso aqui sou eu exercendo o meu controle público sobre as empresas privadas. Senhor, como tal são os clientes por comprar ou abster-se de comprar determinam quais empresas ficam no mercado e quais precisam fechar? Privatização estabelece a soberania do consumidor. É muita fantasia, né, cara? É muita fantasia. Pelo mecanismo de lucros e prejuízos, os juízes das empresas numa economia de mercado são os próprios consumidores. Cara, isso aqui é muito... Porra, na minha cabeça as coisas funcionam tão bem, né? Enquanto... Tio, aproxima um pouco mais o microfone. Desculpa, desculpa. É porque ele caiu aqui, o braço tá meio fodidão aqui. Deixa eu tentar travar ele aqui. Enquanto de júri, ou seja, na letra fria da lei, os donos das empresas numa economia de mercado são os proprietários, economicamente os consumidores são de fato os verdadeiros donos das empresas. Um amigo. É, não é possível que... Assim, a pessoa que escreve isso acredita no que tá escrevendo? Eu teimo a acreditar que a pessoa acredita. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe. A gente sabe que você sabe. Mas aquela coisa, a partir do momento que a pessoa que escreve isso acredita que... que... no que ela tá escrevendo, a gente não deve perguntar pra ela numa sala onde só tem ela e a pessoa que está examinando quantas pessoas estão naquela sala? Perguntar se ela tá bem, né? Se ela... Se ela tem se exercitado, dormido bem. Você... Você... Você quer apontar neste boneco aonde a realidade te bateu? É muito difícil, né? Eu espero, de verdade, eu acho que eu já falei isso antes, eu espero de verdade que essa pessoa pelo menos esteja sendo vultosamente remunerada pra escrever essas coisas. Porque senão, eu tenho más notícias. É... É uma excelente pergunta. deu na telha e mandou a melhor de todos. A lacração tá nessa sala agora. Privatização, Ian. Contextualista fudido. Serve pra pôr a empresa sob o mecanismo de lucro e prejuízo. E assim, sob o controle pelos consumidores. De novo, caralho! Se eu repetir mil vezes vira verdade, porra! Sim. Lucro é a chave da acumulação de capital e assim da prosperidade. Logo... Então, o nome disso, João, é silogismo. Já leu Aristóteles? Já leu Aristóteles, João Carvalho? Silogismo é o nome disso. Logo da prosperidade. Sim. O que é necessário na luta contra a pobreza é a acumulação de capital e utilização do capital em favor das massas? Tudo o que o capitalismo empresarial entrega. Meu amigo, Ian. Que isso, velho? A gente não tinha lido o melhor texto, cara. Você vê como as aparências enganam, né? Ou o cara tentou enganar a gente com um título muito... muito magnético quanto privatização versus lacração. Eu tenho a sensação que de duas, uma. Ou o cara é full, full, biruleibe da ideia. Ou o cara mandou esse... Ele viu que eles estavam pagando X dólar por artigo. Eu espero muito que seja a segunda opção. Ele falou, eu vou escrever o bagulho mais absurdo de todos os tempos. Ele tá testando limites, né? Eu vou marcar em todos os chavão dos caras. Eu vou escrever os maiores impropérios. Vou meter um nome maluco aqui. Vou falar que eu sou líder da rança comercial de Wisconsin do Norte. E foda-se. Eu espero muito que seja essa a segunda opção. Eu vou ficar muito feliz pela pessoa. O lucro empresarial é o motor do progresso econômico. E, ao mesmo tempo, o resultado do avanço econômico. Ele é o torron. Ele é o motor primordial do... Você falou de Aristóteles, nós chegamos em Platão agora. Daqui a pouco ele coloca o lucro como Deus e a gente chega em Plotino. A gente vai batendo em todos os talking points filosóficos da Grécia Antiga. Apenas uma economia que prospera gera lucro. Ian, a pobreza dos países atrasados é consequência da falta de empresas privadas e de empreendedores. Nunca teve colonialismo, Ian? Não, e eu vou repetir uma coisa que... Agora, recentemente, o debate do Elias Jabur contra a... Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Renata? Renata Barreto, não é o nome dela. É... Que ela fala assim... É Bangladesh que ela tá falando? É. Que ela fala Bangladesh é um país socialista. Aí ele fala sabe quantas empresas públicas tem em Bangladesh? Nenhuma. Eu acho que essa lapada foi a lapada mais seca que eu já vi em um debate. Não é Singapura, é Bangladesh que ela tá falando. Então, assim, né? Com certeza a situação de Bangladesh é culpa da falta de empresas privadas, né? Cara... É no interesse de todos que os fatores de produção devem estar sob o controle de quem sabe o melhor jeito de utilizar os fatores de produção. Pra capital, trabalho e tecnologia. Essa frase sempre pode ser substituída pela frase do Simpson Super-Homens nazistas são nós superiores. Nossa Senhora! Sabe? É literalmente isso. Tem um episódio dos Simpsons que o Troy Aikman aparece uns B.O. dele lá que ele fez um filme que chamava Super-Homens nazistas são nós os superiores ou coisa assim. Bicho, olha isso, cara. É no interesse de todos que uma casta dourada de brâmanes deve se estabelecer. Sim. E que se estabelece por mérito diga-se de passagem, né? Não é por herança não é por privilégio é mérito. A concorrência no mercado livre a gente sabe como é que a concorrência funciona não sabe? 2008, por exemplo, assim? Não, eu vou dar um exemplo agora você viu os carros elétricos da China, né? Sim. E o Elon Musk esperneando não precisa ir muito pra trás. esperneando contra a BID a BID que há 15 anos atrás ele tava rindo. Rindo, exatamente. E agora? Agora tá pedindo arrego. Rindo enquanto contra os motores da BID, né? Mas detalhe. E tá pedindo arrego agora pro Estado ter medidas protecionistas porque os carros elétricos chineses vão entrar rasgando. Porque vamos lembrar que a BID antes de virar a BID montadora de automóveis a BID era montadora de motores elétricos. Já trabalhava com o motor elétrico antes de virar montadora. Sim. A Tesla usava os motores da BID? Eu acredito que alguns componentes porque ela era uma das maiores vendedoras do mundo de motores desse negócio eu nunca parei fazer a bateria. Desculpa, bateria. Eu falei motor, bateria. Bateria. Ainda usam as baterias. Tá. Eles ainda usam as baterias? Bom, enfim, né? É a bateria. Eu falei motor, é a bateria. Desculpa. Onde que eu parei? A concorrência no mercado livre a gente sabe como é que funciona serve para escolher quais são os melhores cuidadores do estoque de capital de uma nação. A gente nota muito isso quando os bancos quebram. Cara, a palavra cuidador aqui me incomoda muito. Cuidadores, né, cara? Eu falo como se fosse cuidador de idoso, sabe? Cuidador de capital. Fala como se fosse cuidador de curatelado. O que é curatelado? Curatelado é a pessoa que não tem a capacidade mental ou de física de cuidar das suas próprias coisas e precisa de uma curatela. Sim, sim. Tá? É literalmente isso. São... Não é só a babá. Né? Ele tá curatelando. Sim, sim. É mais que babá. É um cuidador porque vocês não são capazes. Capazes, é. E sabe por que que eu gosto muito dessa frase? A concorrência no mercado livre serve para escolher quais são os melhores? Porque, novamente, João, o Caba colocou isso como fonte refutando a nossa campanha contra a privatização da água. Água. Que é um setor monopolista. Então, é fantástico. Os caras falam de livre mercado, livre mercado, livre mercado, mas os caras saltam para defender monopólio imediatamente quando é um setor como água e energia elétrica. É sempre a mesma história. Vamos descobrir o que é o capitalismo agora, Ian. Ih! O capitalismo é um sistema econômico onde o empreendedor guia a empresa segundo o comando de lucro e prejuízo. O empreendedor. O empreendedor. O tamanho do lucro é determinado pelos consumidores. Só por eles. As exigências de lucro e prejuízo obrigam o capitalista a empregar o seu capital em favor dos consumidores. Mundo de fantasia. Em última instância, são as decisões dos consumidores que determinam qual empresário vai sofrer um prejuízo e quem vai desfrutar de um lucro. Aham, são sim. Lucro e prejuízo são ferramentas da soberania do consumidor. A economia de mercado funciona como mecanismo de seleção permanente em favor da alocação de recursos onde há o maior grau de produtividade e de bem-estar. Sim, os Estados Unidos estão aí para nos mostrar isso, né? Bom, precisa da gente... Se tem um lugar que a economia de mercado vem alocando recursos em produtividade e bem-estar... É, o quanto de recursos dos Estados Unidos... É, isso é o que se tira. É, mas só quantos dos Estados Unidos é alocado em, por exemplo, esquemas de pirâmide? Que é um método de alocação de recursos muito eficiente. Bicho, é só você pensar o que é capital especulativo e o que é capital produtivo nas grandes economias. O quanto dos recursos vêm sendo alocados, por exemplo, em criptomoedas, em blockchain... O quanto dá pese qualquer pesar sobre a China? O sistema econômico chinês controlado pelo Estado onde não pode ter capital especulativo, onde o capital tem que ser produtivo, gerou o bem-estar e gerou melhor produtividade da alocação, sim ou não? É isso. A resposta é simples. E pra quem fala assim, ah, então, não tô nem questionando se é ou não, tá? Ah, a China é capitalista, então por que a gente... Por que o mundo não tem um capitalismo tal qual o da China? Isso é uma pergunta importante a ser feita, sabe? Beleza, então por que que não temos no mundo todo um sistema, um banco só, estatal, em cada país? Um sistema financeiro regulado completamente pelo Estado? Isso não é uma coincidência, sabe? E novamente, eu não tô nem entrando no mérito de se a China é capitalista ou não, isso tá pra além da questão agora. Você dá uma subida aí pra mim, valeu? Valeu. Para empresas privadas, o tamanho do lucro depende do grau em qual uma empresa opera de forma eficiente e que o seu produto seja útil em satisfazer os gostos do público. Mentira. Prejuízo pra um negócio é o resultado da ausência de compradores e como tal é um sinal de que a empresa deve mudar o seu desempenho gerencial. Meu Deus, que mundo de sonhos, cara. Cara, isso aqui não tem dois minutos de realidade já. Velho, assim, sinceramente, a economia liberal do século XIX não tinha coragem de falar essas bobagens. Não, não, eles já falavam de maneira mais arrojada que isso. Sabe, assim, nem Ricardo, nem Smith, nem ninguém. Parece que a coisa andou pra trás, né? Essa coisa do libertarianismo parece uma economia rebaixada pros padrões do século XVIII, não é? E dependendo do padrão, porra, o tablo econômico vai mais longe do que isso. Pois é. Sabe? Porque isso aqui é sucrutivo. Isso aqui não tem uma... Aí é importante a gente falar isso também, né, João? Isso aqui não tem a intenção de te informar ou te educar. Isso aqui é um texto de ideologia pura. Sim. É um texto que tem a intenção de te convencer com argumentos simples rasos, simplórios, não simples, simplórios, que você deve defender algo que não é favorável a você mesmo. É uma forma de fazer com que os interesses da burguesia pareçam seus. É um texto de ideologia. Sim. Olha isso, cara. O prejuízo força os donos a iniciar mudanças, senão a empresa desaparecerá do mercado. É a marca notável do capitalismo. Olha qual que é a marca notável do capitalismo. Que, sob esse sistema, apenas as empresas que melhor servem os clientes podem tornar-se ricos. A concorrência é capitalista eliminatória. Os maus jogadores precisam sair do torneio e ceder lugar para os melhores jogadores que estão preocupados com os clientes. Tá, e quando isso se torna um monopólio, o que acontece? É, assim... Porque ele está descrevendo a formação de monopólio aqui. A indústria do petróleo nos Estados Unidos, se tem uma coisa que o Rockefeller sempre se preocupou foi com seus consumidores, né? É o que eles defendem, inclusive. Já vi o liberal falando que o Rockefeller inventou a leitura noturna? É uma maravilha isso, né? Você só consegue ler à noite porque o Rockefeller inventou um jeito de acender a lâmpada de baratear o óleo. Então, agradeço o Rockefeller porque você está lendo de noite. Meu irmão. Inclusive, porque o James Rockefeller é um bom tema, viu? Esse é bom, viu? Você já orou para Rockefeller, vírgula, inventor do fogo moderno? Inventor do fogo, é ótimo. O capitalismo puro torna rico aqueles empresários que empregam o capital na melhor maneira possível para a satisfação do público. É mérito. 100%. A riqueza de um capitalista é o resultado de lucros extraordinários. Esses lucros são, por sua vez, resultado de previsão extraordinária. Troca a palavra extraordinária por superior e você vai começar a chegar em outro lugar. E do uso de capital para o benefício do público. Cara, você vê que é a pilantropia, né? Pilantropia. Benefício do público. É a pilantropia. Afim de acumular riqueza, o empresário bem-sucedido deve reinvestir seu capital. O capitalista deve poupar para atingir mais riqueza. Oi, Weber. Transformar uma empresa de pequeno porte em um grande negócio requer acumulação e, como tal, poupança em reinvestimento de lucros. Exploração, Ian, em momento nenhum. Eu odeio essa porra de que o bom capitalista é aquele que tem uma vida austera e que sabe... Que tem preferências temporais, né? Ele faz tudo isso pensando em você. Em você. E melhorar a sociedade. Ou, pior, né? Ele faz tudo isso pensando nele. Mas, por pensar nele, ele tem que atender às suas vontades. Ele está submisso. Né? E eu gosto do uso das palavras puro. Previsão extraordinária. Capitalismo puro. E é engraçado essa coisa de capitalismo puro também porque eles defendem... Esse aqui, esses textos de Veia Libertário, muitas vezes defendem... Tudo que não deu certo é porque não foi capitalista o bastante. Exato. Eles defendem que o capitalismo nunca aconteceu. E de que o capitalismo de forma pura ainda está por vir. né? E que o Javier Millet é a esperança disso. Mas isso é outro papo, né? Apenas mais 72 horas. Nos foi informado que o capitalismo puro está chegando em Angra dos Reis. E defendem que o Javier Millet é o primeiro ANCAP, presidente? Mas assim, eu gosto de discordar disso. Eu acho que o primeiro ANCAP foi o Bukele, né? Sim. O Bukele, pra mim, é o primeiro presidente topzeiro ANCAP que a gente teve. O maluco entra, transforma a economia, atrela a economia de um país em Bitcoin, põe uma das únicas geradoras de energia do país pra farmar Bitcoin. Essa é a minha parte favorita, cara. e pede pra ser chamado de CEO do seu país, cara. E ele dissolveu o Supremo Tribunal Federal, não foi? Sim, sim. Mas aí, assim, né? Mas o que eu tô te falando, assim, porra, se esse cara não merece o título, velho, eu acho sacanagem com ele. Você entende? Sim, sim. É injusto com ele. Ele tava tentando tanto, né? É injusto, pô. Ele tava tentando tanto. Tudo, cara. O cara fez tudo, velho. Cryptobrow fez. Cryptobrow. Mutei pra CEO. Fiz. Usei uma geotérmica pra farmar Bitcoin. Porra, ninguém... Cara, pra mim, essa é a top 1, cara. Usar a geotérmica. Você tá aí usando suas placas da NVIDIA. Tu não tá ligado o que é farmar Bitcoin, irmão. Isso aí é brincadeira de criança. Perto do que o cara fez. Agora, Ian, depois de muita propaganda de os burgueses são nossos amigos e eles dormem chorando pensando em você... Sim, sim. A gente volta pro tema do que aparentemente era o texto. Que é a privatização, né? É a privatização. Porque a gente falou, privatização não é uma pergunta. Privatização é a resposta. Sim, o texto começa assim. O texto começa ali e depois ele simplesmente fala assim, foda-se, agora eu vou te contar por que o cara com chapéu e monóculos que cuspiu em você é seu melhor amigo. Sim. E só quer o seu bem. E só quer o seu bem. Aí agora a gente voltou à privatização. Para ter sucesso, a privatização precisa ser vista como um aço dentro de um conjunto de medidas para estabelecer uma economia de livre mercado. Oi, me lei. Né? Me lei aonde? No teu e atilou. Me lei, é. Aqui me lei. Não apenas milou como atilou. Atilou, atilou também. Para funcionar bem, precisa-se acompanhar as privatizações com a abertura de mercados, incluso o comércio internacional livre. Pergunta. E quando o comércio internacional livre é de carros elétricos chineses? Aí pode? Não dá pra... Aqui a gente está com um exemplo tão quente na cabeça, né? É que não tem como. A realidade está gritando muito forte enquanto a gente lê o texto. Não eras tão a favor? Eras, né? Do comércio internacional livre. Não eras, Ancap? Onde estás, a cobrinha, agora? Com desburocratização e flexibilização do mercado de trabalho. Gente, flexibilização do mercado de trabalho é a tucanagem de escravidão moderna. Flexibilização do mercado de trabalho. João, a gente bateu recorde de resgates de trabalho escravo ano passado. Não foi? Sim. O que aconteceu logo antes disso? Até porque não foi tão mensurado assim, né? Nos últimos anos anteriores. Então, a gente bateu recorde. Por quê? Exatamente. A gente bateu recorde porque agora o governo está resgatando. A questão é essa. Mas o que aconteceu logo antes da gente bater esse recorde? Teve uma... Uma flexibilização aí, né? Uma... Uma reforma, que tal? Eu acho que é uma grande coincidência. Olha só, Ia, que loucura, né? Imagina... Vamos imaginar um estado fictício, né? Se a gente está aqui no paraíso do Zancar, vamos fazer igual a eles. Vamos imaginar um estádio fictício. Vamos chamá-lo de Grande Rio. E aí, nesse estado fictício, você tem vários trabalhadores escravos, escravizados. E aí, um deputado estadual, obviamente não um vereador da mesma cidade, desse estado fictício, vira e fala, não, mas é por isso que temos que trazer os pampenses. Vamos imaginar um outro país, vamos chamá-los de Ucâmbia. Sim, sim, os pampenses, sim. Os pampenses, porque os pampenses são brancos, os pampenses são limpos, os pampenses são... São coretos. São coretos. Os pampenses são coretos. Beleza. E aí, vamos imaginar que nesse estado fictício, três semanas depois, tira um tanto de pampense de situação de trabalho escravo. É isso que é flexibilização do trabalho. Sim. Mas é um exemplo totalmente fictício, tá, gente? A gente está tomando a liberdade de ter exemplos hipotéticos, já que a gente vive no mundo das hipóteses aqui, quando a gente lê esse tipo de texto. Bah, né? Os guri. Ratear os guri. Além de estabelecer e manter um sistema monetário estável, que, em sua vez, proíbe uma carga fiscal pesada. Parece que eu acabei de ler a Margaret Thatcher falando. Sinceramente. Em roubo é posto. Em roubo é posto, sim. Isso aqui parece que é um discurso da Thatcher. Sinceramente. Aí, ó. Olha só. Como enfatiga Ludwig von Mises em suas seis lições e no seu texto sobre lucro e prejuízo, o capitalismo não distingue-se da soberania do consumidor. A gente lê um texto do Mises que falava isso, da coisa da soberania do consumidor. E o consumidor é o mestre da vida lá. Faz tempo isso, eu não lembro direito o que ele fala. E um outro que ele apoiava o fascismo italiano. Ah, não. Esse aí a gente não comenta. Na economia de mercado, o rei do sistema é o cliente. Que páreo, velho. O cara com a bota no seu pescoço e te convencendo de você ouvir. Isso era um texto sobre privatizações, Ian? Do nada o negócio começou a virar a supremacia do cliente, né? No final das contas, são os consumidores que decidem quais empresas vão crescer e quais precisam sair do mercado. Quantas vezes ele disse essa mesma frase, cara? Eu falei, se repetir mil vezes vira verdade. Com o voto de comprar ou não comprar, o processo de mercado é ao mesmo tempo um processo de seleção de quais empresários... Já entendi, filha da puta. Pelo amor de Deus. De quais empresários recebem a permissão de permanecer... Permissão de permanecer e cuidar da estrutura de capital. Isso aqui é a economia do cuidado, João Carvalho. Você, Ian, pobretão fudido, isso é buceta médio. Todo dia de manhã acorde e permite. Qual empresa que será que eu vou permitir hoje? Eu acho esse cara Elon Musk legal. Vou permitir que a Tesla continue existindo. O sucesso empresarial é a consequência da escolha dos consumidores. Os consumidores escolheram a escada de crânios humanos e sangue pela qual os monopolistas e oligopolistas chegam onde eles chegaram. Sim. E também tem a outra grande escolha da vida, que é escolher tomar água. É uma escolha. E outra coisa, escolher ser consumidor. É. Escolher consumir. Né? Escolher nascer pobre. O mercado opera como mecanismo de seleção com um claro critério. Os melhores em servir o cliente ganham. O maluco tá em parafuso já de tanto que ele repetiu as mesmas coisas. Opa! Fomos citados aqui nesse parágrafo. Lucros e prejuízos são o resultado de ideias. É. Aham. É. É. Capital por si só é uma coisa morta. A tese marxista de que o capital gera lucro é falsa. Que tese? Como assim que o capital gera lucro? Sozinho, parado num canto. Mas quem fala isso? Ninguém nunca. Da onde se garantiu isso, velho? Ninguém nunca. Lucros e prejuízos são resultado de ideias. É a ideia brilhante de distribuir água pras pessoas. É uma ideia muito... A gente tá falando de privatização. Eu tô voltando nisso o tempo todo porque era o tema. É uma grande ideia que veio da cabeça de um grande empreendedor distribuir água. Nunca ninguém tinha pensado nisso antes. Lucros resultam de boas ideias e de sua realização empresarial. É disso que resulta o lucro. Sim. Ah, é. Lucro é ideia. Não tem exploração do trabalho. Lucro resulta de uma boa ideia. Não tem reprodução expandida do capital. Não tem realização do capital. Não existe capital constante e variável. Não existe nada disso. Não. Nesse sentido, o lucro é, como Mises explica, um produto da mente, um fenômeno espiritual e intelectual. Idealismo é mato, né, Vânio? Agora, agora eu não... Agora... Idealismo é mato. Agora eu não tanquei. Agora... Um fenômeno... O lucro é um produto da mente, é um fenômeno espiritual. essa aqui chegou... Toda vez que eu acho que a gente não vai mais ser surpreendido nesse quadro aqui, João. Eu acho... Eu pensei cedo demais. O lucro é isso, né? Amém! 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 Amém, irmão. Lucro surge como resultado da capacidade do empreendedor de antecipar o futuro estado do mercado. De novo, eu vou antecipar que as pessoas vão precisar consumir água. Nunca vou... Eu nunca vou parar de lembrar que o tema era esse. Começou com o Nostradamus que enfiou a cabeça numa bacia d'água pra ver o futuro e bebeu um pouco e falou, hum, e se eu cobrasse? Sim, a ideia começou vindo dele. E se eu cobrasse pra essa coisa essencial aqui, né? Na economia de mercado há um plebiscito permanente referente às ideias dos empreendedores. Meu Deus do céu, cara. Plebiscito permanente. Tem algo mais democrático do que 0,01% da sociedade humana ter mais riqueza do que 4 bilhões de pessoas? E eu tenho certeza, João Carvalho, que essa riqueza não gera nenhuma consequência, né? Não. Uma coisa como, talvez, poder político, controle do aparato do Estado, eu acho que é uma riqueza... É um fenômeno espiritual, Ian. Não é um fenômeno econômico, não é um fenômeno político, não é um fenômeno material. Afinal de contas, né? É um fenômeno espiritual. Nós sabemos, né, João Carvalho, que os capitalistas, os empreendedores, desculpa, desculpa, né? Os empreendedores, eles acumulam riqueza pra gasto pessoal, não é mesmo? Eles gastam tudo em o quê? Doce? Doce bem caliente. Não, eles gastam tudo em pensar ideias para o público. Eles passam o dia inteiro servindo. Não, é... Metade é pra, pra... Sabe? Consumo pessoal, gasta tudo em atum gomes da costa, aquele bem caro, sabe? Aquele inteiro. E o resto em melhorar a vida das pessoas. É só isso. Empresas privadas precisam responder aos desejos dos consumidores, por quantos são esses, que indicam suas preferências pelos atos de compra, a mesma frase pela nona vez. A escolha democrática na política é sistematicamente pior do que a decisão no mercado. A escolha democrática... O que tem a ver uma coisa com a outra? É sistematicamente pior do que a decisão do mercado. Mas não era uma escolha democrática? Não era um plebiscito constante? Enquanto a maioria das decisões de compra permitem a correção e substituição imediatamente ou no curto espaço de tempo, as decisões políticas têm consequência de longo prazo, que geralmente vão além do controle do horizonte intelectual do eleitorado. Tá, essa frase foi nazista. Essa frase foi nazista. Pra traduzir aqui. Decisões políticas têm consequências de longo prazo, que geralmente vão além do controle de horizonte intelectual do eleitorado. Gente, o que ele tá falando aqui é as pessoas são burras demais para escolherem os seus representantes políticos. é isso aqui, que ele foi de 0 a 88 muito rápido isso aqui. Uma condição importante para que o sistema de mercado funcione adequadamente é o acesso aberto aos mercados pelas novas empresas e pelos novos empreendedores. Como, por exemplo, a BID. A BID é um bom exemplo. A BID é um excelente exemplo. Né? É um excelente exemplo. Também conhecido como BYD. Build your dreams. Acredite nos seus sonhos, virgula, reage a assaltos. Reage a assaltos. Interferência do governo por regulamentações excessivas, como, por exemplo, contra a BYD, ou por outras barreiras, como, por exemplo, barreiras comerciais no mercado. É bom demais, cara. É bom demais, Chet. Dificultam a eficiência do mercado. Mercados não são perfeitos. Igualmente, nem os empresários, nem os consumidores. A produção capitalista não pode cumprir todos os desejos ou necessidades de cada pessoa. Nem Jesus agradou a todos. Nem Jesus agradou todo mundo, gente. Mas bloquear o Huawei e o TikTok pode, né? Não, aí tudo bem. Tudo bem. Prender a... Prender a CEO lá no Canadá, não foi também? Prender a mulher lá do nada. Nenhum sistema pode. O sistema de mercado não elimina a escassez para todos. Porém, o sistema de mercado é aquela ordem econômica que melhor lida com a presença universal da escassez. Como? Universalizando a escassez. Pois é, presença universal da escassez. De fato, a economia de mercado conseguiu universalizar a escassez de uma maneira inédita. Como que ele lida com ela? Universalizando ela, com certeza. Aparentemente, vamos voltar sobre privatização. Terceira vez que a palavra aparece, mas... Ele está ameaçando. Ele está ameaçando. Está ameaçando. A controvérsia sobre privatização e estatização é um exemplo da atitude anticapitalista que ainda existe no Brasil. Está sendo muito generoso também. E otimista. Parece que não é a estatização que precisa de justificação, mas sim a privatização. Que absurdo, Ian. Então, né? Mesmo assim, entre os fatores que atrapalham o progresso econômico no Brasil, a mentalidade anticapitalista é o maior fator. Se tem algo, Ian, que prejudicou o progresso brasileiro, não foi o colonialismo, não foi o imperialismo, não foi a violência colonial... Não foi o neoliberalismo. Não, não. Foi a mentalidade anticapitalista. Sim, sim. Todos os governantes brasileiros tiveram uma mentalidade profundamente anticapitalista. E como? É só ver o exemplo do Collor, né? Do FHC, pessoas profundamente anticapitalistas. Quase todos os outros obstáculos, regulamentação, tributação, lei trabalhistas, lei trabalhistas como obstáculo, tá? Leis trabalhistas. Lei trabalhista é obstáculo. Que inibem o progresso econômico do país, o país teria mais progresso se não tivesse lei trabalhista, tivesse, por exemplo, escravidão. São o resultado da mentalidade anticapitalista. Pior que nem tá certo isso, regulamentação e tributação são resultado de uma mentalidade profundamente capitalista. Essa é que é a questão, de capitalismo desenvolvido, todos os países tiveram regulamentação e tributação. E continuam tendo? Sim. Que inibem o progresso econômico do país e tal. Superar a mentalidade anticapitalista é o grande desafio pro Brasil. E quando sucede, quando acontecer, né, a tradução foi estranha aqui, o caminho para, devia ser, né, o caminho pela prosperidade está aberto. É que é o nome de um livro, né, Caminho da Prosperidade, é o nome de um livro do, eu esqueci de qual autor libertário. A discussão sobre privatização é o teste atual neste debate. Bicho, ele não falou nada sobre privatização. Meu irmão. Tá? É, é que ele está repetindo a mesma coisa. Qual que era o título mesmo? Privatizar por quê? Ah, ele explica isso com aquelas teses malucas de ter que privatizar porque o consumidor é o rei do rei. O consumidor é o rei. É, o consumidor é o rei. E tem o Lula, o Lula, Donkey Kong, não. O Lula, King Kong. O Lula, King Kong, o consumidor é o nosso rei. Ei, 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 o consumidor é o nosso rei. Né? E depois você inventa a outra. Ai, João Carvalho, hoje a gente fez duas por uma. Foi. Hoje nós mergulhamos com a máscara do Arkansas respirando apenas nitrogênio durante o nosso mergulho, né? Eu acho que quando a gente estiver precisando de mais textos pra ler, eu vou postar alguma coisa no Twitter e esperar as notas virem. As notas virem. É isso, é isso. É um método muito eficiente de achar o pior texto possível, ainda com um contexto interessante, que é os caras tentando refutar a gente por horroca de qualidade. Esse foi. Apesar da imagem aqui, o João tá voltando a ser quem ele era, apesar de ele estar sem óculos, né? Por quê? Voltando a ser quem ele era. É, não. Aqui a gente surfando, a gente tá muito diferente do que a gente era quando esse desenho foi feito. É verdade, é verdade. Eu tô voltando aqui. O João tá voltando aos poucos, né? Um dia você vai voltar a usar óculos, não é, João? Você falou que vai... Vai voar porque vai inverter, né? É. Meu negócio tá invertendo. Você vai passar de verde perto pra verde longe, né? Exatamente. É. Então é só... É uma questão de quando e não de se. Sim. Então, trate de voltar a não enxergar direito pra o desenho ficar melhor, né? Sim. E nós vamos arranjar uma lace pra você poder fazer o... Uma lace, exatamente. A front lace aqui pra mim, que eu já consigo voltar a ser também, né? E aí é só a gente meter o shortinho e vá, pô. É... Gente, daqui a pouco é carnaval. Acredito que eu vou tirar um pequeno recesso também no carnaval. Já tô avisando logo de cara. Quando que é carnaval, Ian? Ah, eu não lembro quando cai. Eu acho que cai no final do mês. Tá. No carnaval. Mas só pra começar a avisar já. Tô esperando o meu abadá do Stalin escrito Deixa os garotos brincar. Eu tenho. É. Tô esperando chegar o meu. Você tem também o do Kim Jong-un escrito Sem Juízo. Tropa do Sem Juízo. É 12 e 13. Eu achei que era no final. É 12 e 13 aqui. É 11 e 12 e 13. Não, então beleza. Vou desfilar exatamente com o abadá Deixa os garotos brincar. É... Queria também aqui fazer a errata, João, que... Eu falei assim. Dizer que o Milley vai salvar a Argentina tá na mesma zona de possibilidade que o Grêmio ganhar o Brasileirão. Eu quis dizer cruzeiro, tá? Eu falei Grêmio, mas eu quis dizer cruzeiro porque os dois são azuis e eu fiquei confuso. Então, futebol não é o meu forte. E quem que me disse que o cruzeiro é ruim? O João, que é cruzeirense. É péssimo. É péssimo. Não tem oportunidade nenhuma. Então é isso. Eu errei na piada de futebas. O pessoal ficou me zoando. Eu quis dizer cruzeiro. Meu soro de consumo é o cruzeiro fazer o que o Botafogo fez no ano passado e fazer a melhor campanha de evitar o rebaixamento de todos os tempos. Enganar todo mundo. Achar que vai pro título quando, na verdade, tá só garantindo os 46 pontos. Esse é o sonho. Então, por essas e outras que eu quis dizer cruzeiro, mas eu afetei o Grêmio sem querer. Errou, mas acertou? É, pode ser também. Errei do futebol, eu sou. Vocês entendem que de futebol eu sei muito. E a gente entende futebol como o artigo que a gente leu entende economia. Exatamente. Eu queria mandar essa piada pra Laura Sabino, que é atleticana, né? Mas eu errei a piada, então sinto muito. Perdão pelo vacilo. Mas, assim, nenhuma desculpa pro Grêmio, né? Foda-se o Grêmio também. E é isso. A gente volta daqui há 15 dias com o João. Na terça que vem a gente tem uns textos de pororoca de tecnologia pra ler. E amanhã nós teremos como news regular com as nossas notícias semanais aí, com convidados especiais. Então, aguardem. E já já a gente vai ter entrevista com o Rakim. Aliás, João, como está a sua entrevista com o The Deep Program? Nossa, cara, eu tenho que marcar com os meninos. A gente teve vários problemas e remarcou, eu tenho que marcar com os meninos. O pessoal tá louco pra ver você falando inglês, pra comparar o seu inglês com o meu. Então, quanto mais você demorar, melhor pra mim, né? Beleza. Meu inglês é péssimo, cara. Fica tranquilo. Não, eu tenho certeza que você tá falando isso por pura modéstia. Deixa eu ver quem tá online aqui. Eu vou... Ah, Humberto tá aqui. Eu vou falar... Manda um pro Humberto, então. Eu vou falar, cara, igual o Papai Joel só pra te ajudar, sacou? Eu vou chegar lá e vou falar mas chega o from the middle in the behind. Tá? To the left. To the left. Heavy, to play the match. Minha era tá precisando da minha ajuda. Não, não, beleza. A gente já vai pro Humberto e Vapo. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Até daqui a 15 dias. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele...